Música Um aventureiro das águas apaixonado pela natureza. E esses bons ventos trouxeram este paulista, o Adelson, às terras amazônicas, onde iniciou em fevereiro uma expedição que vai literalmente cortar o Brasil. Começou lá no Oiapoque, no Amapá, e o destino final para daqui a um ano é o extremo sul do país, o Chuí. E é essa história de aventuras e muito aprendizado que a gente mostra para você no Fala Brasil. Música